Você ganha o Dusty Emporia, o Konomak Grego, a primeira coisa que ele faz. Tô aqui na fila te esperando, né, cara? Então, como é que foi isso, essa mudança de total, né, cara? Cara, o mundo dá a volta, né? O mundo, eu falo, todo mundo quer uma roda gigante. A gente tem que entender quando a gente tá em cima e quando a gente tá embaixo. A gente tem que saber poder, né, digerir tudo isso daqui. Como eu falei, grato, né? Pedi durante muito tempo pra lutar contra o Conor e nunca foi aceito nem nada. E foi como eu falei, ele quer fazer, né, Irlanda vs Brasil 2. Eu tô aqui, eu tô pronto. A hora que ele quiser, é só marcar o dia, a hora. Tô cogitando até o peso de cima, né? Pode ser 70, 77, 83, quando ele quiser. É só entrar em contato com a minha equipe, marcar o dia, a hora eu vou estar lá, vou estar pronto. Essa luta é uma luta que eu quero faz muito tempo, durante muito tempo, né? E se essa luta acontecer, a gente vai estar aqui, vai estar pronto pra lutar. E o que você acha, né? Foi noticiado pelo Combate.com semana passada, é o UFC Rio em maio, né, cara? Você acha que o UFC vai forçar você a lutar antes? Ou você acha que dá pra esperar até maio pra você ser o main event aí? E quem sabe aí, trazer o McGregor pra fazer o main event no Rio de Janeiro, Geoness Arena. Olha... O dia aqui, Arena, no Rio de Janeiro. Olha, todo mundo sabe, o Gord tá sempre lutando, sempre tá competindo, né? Sempre no time das coisas, mas eu acho que maio seria uma data muito boa, seria uma data muito perfeita, né? E quem sabe, ele mesmo tá acabando isso, né? Ele quer fazer uma luta de novo no Brasil, né? Ele tá falando, Irlanda vs Brasil 2. Eu tô pronto, eu tô aqui. Essa é a luta que não só eu, como ele, como todo mundo inteiro quer essa luta. Então vamos fazer acontecer. Se ele não já tem data. Em maio, né? Em maio? 7 de maio. 7 de maio. Então pronto, essa data já tem data, tá perfeito. Ele quer fazer, ele não quer fazer Irlanda vs Brasil 2? Eu tô aqui, eu tô pronto. Escolhe o peso, olhe o lugar e vem. Você prefere 7x7 ou peso leve valendo o seu cinturão? O que ele quiser. 7x7, 7x3, 8x3. Valendo o meu cinturão. O que ele quiser fazer, eu tô pronto. E como é que você vê taticamente essa luta, Charles? Comparando, por exemplo, com o Pória, né? O que você mudaria taticamente em termos de treinamento pra enfrentar o Conor McGregor? Olha, eu sou um cara que todas as lutas, quando acaba, eu quero sentar com a equipe e a gente rever, ver, ver todas as vezes que a gente pode estar fazendo, né? Eu acho que eu tomei muito soco de encontro, que eu tinha que mexer mais a cabeça, movimentar mais, sair dos golpes de ação. Então, com certeza, pra luta com o Conor ou com quem seja, quem seja o meu próximo adversário, vocês vão ver eu mexendo mais a cabeça, eu tirando mais os golpes, entrando mais em linha, batendo e saindo, né? Então, se for o Conor ou quem seja, vão ver o cara diferente, tirando mais a cabeça, mexendo, batendo, saindo, movimentando, né? Fazendo acontecer, sendo diferenciado, né? Os times de queda perfeito, né? O Conor, se for uma luta contra o Conor, todo mundo sabe, o Conor é um cara que vai vir da parte de pé, mais um cara que vai vir da parte de pé, né? E eu venho mostrando pra todo mundo que eu não tenho medo de trocar porrada contra ninguém e na hora certa eu consigo fazer aquilo que eu sei fazer de melhor que é botar pra baixo. Então, levar a ousadia e a alegria pra dentro do octógono e bater no inglandês. Então, vamos lá.